Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste vídeo, nós vamos a algumas boas curiosidades sobre a pronúncia de algumas expressões, sobre a regra que está ali em volta destas palavras, tudo para você mandar muito bem na hora de pronunciar, na hora de fazer o uso da nossa língua portuguesa. Uma das campeãs, a palavra... ...dolo? Não, 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 não. O correto é dolo. Isto, este O aqui tem o som aberto, então o correto é dolo. Não pronuncie dolo, pelo amor de Deus. Muita gente ainda pronuncia dolo, dolo. Ah, essa ação tem dolo. Não, não, não. O correto é dolo, com o som aberto mesmo deste O. Você até pode fazer uma relação entre o termo colo e dolo. Dolo, colo, colo, dolo, perfeito? Então, o O aqui tem que ter, sim, o som aberto. Legal? Lembrando que eu estou no Instagram, arroba Diogo Arraes. Vamos à próxima, então. Nossa, a próxima realmente tem muita coisa interessante. Muita gente acaba escrevendo a expressão acordam. Acordam. Sabe como? Sem o acento. E aí vai aparecer o quê? Um grande acordo. Aí fica acordão. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque na escrita, a decisão judicial, chamada de acordam, acordam, uma decisão judicial é uma paroxítona, finalizada em ditongo. Então, na escrita, nós temos, sim, que nesta expressão, isso inserir o acento agudo, claro, para fazer referência, então, à decisão judicial. O correto é acordam, e não acordam, porque se tirarmos aqui o acento, a expressão ficará como acordam. Não é um grande acordo, não é acordam, é acordam. Outro ponto é também se lembrar de que toda palavra paroxítona, o que é uma palavra paroxítona? Aquela que possui a tonicidade na penúltima sílaba. Última? Penúltima. Deve fazer o uso do acento gráfico, um termo bem semelhante a esta expressão, o termo órgão ou órfão. Veja, acordam. Perfeito? Então, paroxítona, finalizada em ditongo. E só para lembrar a você o que é também esta história do ditongo. O ditongo é a junção de vogal e semivogal na mesma sílaba, como nós temos aqui, né? Acordam, tá vendo? Acordam, então a vogal é o A, o O que tem som de U, fazendo então aqui o famoso ditongo, a junção da vogal mais a semivogal. Então, paroxítona, finalizada em ditongo, deve fazer o uso então deste acento. Outro exemplo bem simples de paroxítona, finalizada em ditongo, a expressão água. 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 Veja só, tá vendo? Paroxítona, tenúltima sílaba forte, finalizada em ditongo. Ah, o que é o ditongo? Vogal mais a semivogal. A próxima palavra é uma palavra... E esta aqui também é repleta de desvios. Impressionante. É impressionante como muita gente pronuncia como... Interim, interim, interim... Não, 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 não. A forma correta é proparoxítono. Esta palavra possui a tonicidade na antepenúltima sílaba. O correto é ínterim. Interim. O termo que possui, então, é um termo proparoxítono. Tonicidade na antepenúltima sílaba. Perfeito? Interim. Aliás, eu já pergunto a você o seguinte. O que é ínterim? Ora, ínterim significa um intervalo de tempo, certo? Um intervalo temporal, um intervalo de tempo. Ou seja, nós podemos escrever uma expressão muito simples em relação a ínterim, que é, por exemplo, ó... Nesse ínterim, no intervalo citado, nesse ínterim foi nomeado presidente da república, por exemplo. Perfeito? Então, nós temos de cá o significado da expressão ínterim. O que é ínterim? Ínterim, então, intervalo de tempo. A palavra é proparoxítona, tá certo? Então, a sílaba forte é aqui o sinal. Então, nós temos aqui o acento agudo sinalizando, então, a sílaba mais forte. Aliás, força, né? Que vem de quê? De tônico, né? O que é tônico? Tônico é aquilo que tem força. Então, está aqui o acento agudo ínterim. Repita comigo, então. Ínterim. 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 Próxima, então. Esta é demais. É impressionante como muita gente pronuncia como esta expressão. A, asterístico. Não, 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 não. Vamos lá comigo. Asterisco. Asterisco. É até interessante fazer a divisão das sílabas, né? Asterisco. É uma palavra, aliás, paroxítona. A tonicidade está no ris. Ou seja, asterisco. Paroxítona finalizada em O. Por isso não leva o acento. Aliás, uma palavra paroxítona finalizada em O. Muito famosa é a expressão coco. A palavra coco não possui acento gráfico. Agora, de onde vem a expressão asterisco? Basta nós desmembrarmos e recorrermos aqui à etimologia. Isso é o estudo da origem da palavra. Vamos lá. Sabe o que significa aster? Aster é estrela. Asteróide, por exemplo. Está vendo? Estrela. Aster, então, significa estrela. Se for apenas a palavra aster, aliás, se você até fizer a pesquisa, você vai ver que aster, só o termo aster, sem isco, né? Aster é uma paroxítona finalizada em R. Por isso que eu estou enfatizando aqui o uso deste acento. Em asterisco não há o uso de acento agudo aqui. Aster, ou seja, paroxítona finalizada em R. Remete a quê? A estrela. Sabe o que significa isco? Pequeno, pequena. Ou seja, o asterisco é uma pequena estrela. Então, é interessante notar a origem da expressão, da palavra. Então, asteroide. Nós temos aster e oide. Oide é aquilo que tem forma, ou seja, que se assemelha a uma estrela, que tem forma de estrela. O asteroide. Curioso. Vamos aqui a um dado muito interessante sobre o novo acordo. Na expressão asteroide, o uso do acento foi dispensado. Então, quando nós encontramos este oi, oi, na penúltima sílaba, não há mais o uso do acento gráfico. Então, por exemplo, joia. Isso, paranoia. Asteróide. Então, o novo acordo alterou a expressão asteroide. E agora você sabe o que significa aster, não é mesmo? Interessante isso, não é? Muito bom. Então, vamos à nossa última agora. Vamos comigo? Espero que você esteja aí muito concentrado. Muita gente ainda comete o deslize em relação à palavra discussão. 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 Muita gente acaba dizendo discursão. Discursão. Ora, discursão é um grande discurso. Vamos à separação silábica do termo discursão. Então, nós temos, ó. É assim a forma correta. Bom, lembrando que discursão é um grande discurso, né? Discursão. Discursão. Um grande discurso. Para ficar até mais claro aqui com a escrita abaixo. Olha lá. Discursão. Não posso dizer assim. O correto é discussão. Discussão. É muito interessante trabalhar a clareza. Então, use este tempo agora para que cada vez mais fique clara a expressão. Que você trabalha a naturalidade. Uma, digamos, cada vez mais uma narrativa agradável ao ouvido alheio. Isso faz muita diferença no dia a dia profissional. Perfeito? Será que é só isso? Não. Agora é fazer o quê? É clicar em curtir. Seguir-me aqui pelo Instagram. Ativar as notificações do nosso canal. Espero que você tenha curtido este vídeo. E tantos outros aqui do canal Mesma Língua. Espero o seu joinha. Vamos que vamos a muito trabalho pela frente. Sempre sucesso, viu? Vamos lá.